Pessoal, vamos falar sobre a licença de construção de ferrovias no Mato Grosso, que está tudo empacado por questão ambiental de ouvir os índios. Que história é essa? Vamos entender o que está acontecendo lá e a visão disso do ponto de vista da ética libertária. Essa notícia foi sugerida por o Agro é Top e várias outras pessoas. Obrigado ao pessoal que sugeriu a notícia e obrigado a você que está assistindo o nosso vídeo. Se você gosta do nosso conteúdo, por favor, deixe o seu like e se inscreva aqui no canal. Pois bem, o que está acontecendo? Lá no Mato Grosso tem 36 bilhões em investimentos em ferrovias que estão parados devido a questões judiciais envolvendo o licenciamento ambiental. O que houve? Chegou a ser dado o licenciamento ambiental, as obras começaram a ser feitas, mas aí alguém entrou na justiça e acabou sendo suspensa a licença ambiental, a construção parada, porque, segundo o entendimento da justiça federal, é preciso ouvir as comunidades indígenas na região. E, entenda, quando você fala assim, ah, preciso ouvir as comunidades indígenas, dá a impressão que basta você reunir o pessoal ali e falar, não, e aí, qual o seu problema? Diz aí, coisa e tal. Não, a história não é bem essa, não. A história é que o que as comunidades indígenas disserem sobre aceitação ou impacto na vida delas, isso vai constar no relatório ambiental e no EIA-RIMA e, eventualmente, o órgão lá, o IBAMA, pode bloquear a obra dependendo de qual for o impacto que aquela obra vai gerar. Então, de fato, os índios podem negar a obra, podem dizer e falar, olha só, não vamos aceitar essa obra aqui. E o que geralmente acontece nesses casos é que, provavelmente, na hora que fizeram o projeto para ter o licenciamento ambiental, eles chegaram a falar com alguns índios. Mas o que acontece sempre é que acham que, ah, não, mas tem outra tribo ali, tem outro pessoal ali, tem outro grupo ali, todo mundo precisa ser ouvido, todo mundo precisa dar o aceite. E, no final das contas, o que você tem nesse caso é que essas comunidades muitas vezes usam isso como uma forma de chantagem. Elas não estão erradas. Eu vou explicar isso do ponto de vista da ética libertária. A ferrovia está passando no meio da terra delas. Elas têm o direito de dar opinião nessa situação aí. O que geralmente significa isso é exigir uma contrapartida, seja um valor, seja um aluguel, seja algum benefício para a comunidade ali. Elas teriam o direito de fazer isso, porque é a propriedade delas, a reserva é delas. Se você vai passar uma estrada por lá, uma linha férrea, você tem que ter a autorização do dono daquela propriedade. Enfim, segundo a Justiça Federal, isso voltou então, tem que ouvir os índios de novo agora, não sei o que lá. De novo, quando eu digo ouvir os índios, os índios vão pedir alguma coisa e o pessoal vai ter que dar um jeito de negociar lá, porque se não negociar, não vai sair a ferrovia. São duas ferrovias, na verdade, que estão nesse caso aqui, a Ferro Norte e a Ferro Grão. A Ferro Norte tem esse trajeto aqui, isso aqui é o sul do Mato Grosso, então passa o Mato Grosso do Sul aqui, e ela interliga aqui a São Paulo. Aqui é o Bico de Minas Gerais, Goiás aqui. Essa imagem não está muito boa, mas dá para ver aqui direitinho. Aqui é o sul do Mato Grosso. Aqui é o Mato Grosso do Sul, então ela passa nesse trecho aqui, e daí tem algumas comunidades indígenas envolvidas nessa coisa toda e elas querem ser ouvidas. Aqui ela interligaria em uma outra malha rodoviária de São Paulo, de forma que isso facilitaria o escoamento de grãos aqui do Mato Grosso e do Mato Grosso do Sul também, junto com os trilhos aqui de São Paulo. E a Ferro Grão vai no sentido contrário, ela começa em Sinop e vai para o norte até Itaiatuba, que é um porto aqui no Amazonas, de onde ela pode seguir por navio e ser exportada, ser levada para outros lugares. Então a Ferro Norte também... Desculpa, essa aqui é a Ferro Grão. As duas têm problemas, o problema é o mesmo, tem comunidades indígenas que são afetadas pela estrada. E esse é um problema que eu digo para vocês. Repara que na legislação, não precisa nem passar na reserva indígena para ela ser afetada pela ferrovia. Os índios, mesmo que tenham reservas próximas, podem ser, precisar ser consultados por essa obra aí. E de novo, quando eu digo consultados, não é simplesmente, e aí diz aí, fala aí uma coisa aí, tá legal ou não tá legal? Não, eles têm o poder de barrar a obra. Então eles certamente vão exigir alguma contrapartida de alguma forma. Enfim, repara como é que essa questão de você colocar a coisa no genérico sempre atrapalha o desenvolvimento. É o que eu falo, o ideal seria a propriedade privada. A propriedade privada você resolve de forma muito simples. O índio é dono da terra. Eu acho que deve ser mesmo. O cara tá lá, ele usa a terra, ele delimita, ele defende a terra dele, o índio é o dono da terra, pronto. Agora, vai passar uma ferrovia ali, o dono da terra tem o direito de dizer se pode ou não, exigir uma contrapartida. Ó, tu vai passar a ferrovia aqui, eu vou cobrar tantos reais pra você, pra você passar a ferrovia aqui na minha terra. Ou vou cobrar um aluguel de X reais por mês. ou vou fazer uma outra contrapartida aí, sei lá, crio uma estação na minha terra. Enfim, não sei. Mas o dono da terra tem que aceitar esse tipo de coisa. O problema é que a legislação atual não deixa isso certo. Então ela coloca esses termos de ouvir as pessoas e coisas e tal. E aí comunidades próximas podem falar também, mas aí já tá errado, porque a comunidade próxima não tem o direito. A propriedade privada permite exatamente você delimitar o trecho que cada um tem a propriedade. Você não pode ter propriedade além da sua terra. Então esse é o grande problema que eu vejo. Do ponto de vista da ética libertária, isso se resolve muito facilmente com a negociação com o proprietário da terra. Pronto. O proprietário da terra tem que aceitar vender aquele pedaço ali ou dar uma licença pra sua ferrovia passar pela terra dele. Enfim, resolveria muito mais rápido do que nessa situação aqui. Sabe o que vai acontecer aqui? Vão chamar mais um monte de tribo pra falar lá e coisa e tal. Vão ter que atender um monte de reivindicações das tribos. E no final das contas, quando tiver a nova licença, vai ter outra tribo que era mais longe um pouquinho, mas acha que tava sendo afetada também pela Ferrogrão ou pela Ferro Norte. E vai entrar na justiça e tá arriscado a justiça de novo determinar que tem que ouvir aquela outra tribo também. É uma coisa que não tem lógica nenhuma, não tem fim nenhum. Propriedade privada resolve isso também. Bom, felizmente, parece que na BR-319, que era uma outra obra que tava empacada aqui, que é uma coisa muito estranha, porque é uma estrada que já existe, ela já foi asfaltada, só que com o tempo o asfalto acabou se perdendo, o asfalto tem uma durabilidade, e lá na Amazônia, como a terra é muito úmida, chove muito e coisa e tal, a durabilidade do asfalto é muito baixa, o asfalto acabou se perdendo. Então, hoje, se você olhar o que é a BR-1319, é isso daqui, tem trechos que, não é pra passar o trecho, é um atoleiro só. Realmente, tem coisas aqui, tem imagens aqui, que você fica impressionado como é que as pessoas têm coragem de passar. Isso aqui é estrada, tá, gente? Como é que as pessoas têm coragem de passar nesses lugares, assim, porque realmente, não tem como, né, você ver esse tipo de coisa. Mas, a ideia, justamente, é que vai ser feito o asfalto da BR-319. Parece que finalmente aprovaram essa obra. Nesse caso aqui, não se trata de uma via nova, a via já existia, né, era só uma questão de asfaltar. Mesmo assim, os grupos ambientais estavam contra, porque dizem que se asfaltar, aí aumenta o desgaste da mata, e coisa e tal. Repara qual é o problema aqui. Se tiver propriedade privada, se tiver delimitado, olha, o dono deixou fazer, pronto, acabou resolvido o problema. Você fica nesse negócio de que, ai, não, mas pode ter um efeito, assim. Meu amigo, se tiver o efeito, você entra na justiça e exige dinheiro, indenização, por conta de externalidade negativa. Mas você não pode impedir a pessoa de fazer algo na propriedade dela, né. E a 319, do ponto de vista estratégico para o Brasil, é muito importante, né, porque é a única estrada que chega a Manaus, né. O resto do Brasil todo está ligado por malhas ferroviárias, para chegar a Manaus, é a única estrada que tem, é a 319. Essa aqui é a transamazônica, né, e aqui é a 319. Realmente, vamos ver se resolve esse problema aqui, né. Obrigado por assistir o vídeo até o final. Além de curtir, compartilhar e se inscrever no canal, considere se tornar patrocinador com valores a partir de R$ 1,99. Clique no botão Seja Membro abaixo para saber as condições e vantagens de patrocinar o canal. Mais informações sobre o nosso projeto, visite nossos sites indicados na tela. E aí E aí E aí E aí